Olá, tudo bem com vocês? Devem imaginar que se eu quero uma empreitada de sucesso, eu preciso de bons materiais para que a mesma ocorra. A mesma coisa vale para exames laboratoriais. Eventualmente eu posso ter algum material de baixa qualidade ou até mesmo contaminado que pode colocar em cheque todos os resultados ali produzidos. Quando nós estamos pensando em ensaios dos moleculares isso é mais importante ainda, porque nem sempre é trivial entender e compreender de onde a contaminação vem e como eu posso resolver a mesma. No contexto da reação da PCR, um dos elementos cruciais são justamente os óleos nucleotídeos ou os primers utilizados. Nós precisamos tanto produzi-los com qualidade como desenhar, ou seja, escolher a sequência dos mesmos com a mesma precisão e qualidade. Para isso nós vamos demandar de oligonucleotídeos específicos, ou seja, que encontrem em uma determinada região da nossa molécula de DNA. E para tanto nós vamos precisar lembrar das nossas regras de pareamento, onde A paria com T e G paria com C. Vamos imaginar que essa aqui seja a a nossa dupla fita original, ou seja, a molécula que eu quero amplificar e eu quero desenhar o meu primeiro par de primers na mesma. Vamos aqui separá-la em sílico para pensarmos onde o primer pode ser produzido. Se eu quero que a extensão ocorra nessa direção aqui, eu preciso, respeitando o antiparalelismo, colocar a minha posição 3' OH livre aqui nesta posição. Assim sendo, eu vou gerar para respeitar o antiparalelismo 5' 3' uma região de DNA a qual seja complementar a essa. Então percebam que a informação original aqui em verde na nossa fita de coloração roxa é C, A, T e assim sucessivamente e eu produzi um óleo microtídeo, um primer, que é G, T, A e assim sucessivamente. Ele vai permitir que a polimerização ocorra a partir dessa nossa posição 3' aqui e continue para aquele lado. Nós precisamos também lembrar que essa fita, por continuar, ela vai até a outra região onde eu vou radializar o desenho do meu segundo óleo nucleotídeo para que eu possa justamente realizar a amplificação. Esse nosso segundo nucleotídeo, então, ele precisa, óleo nucleotídeo, ele precisa amplificar na direção contrária. Para tanto, se eu novamente realizar aqui a separação das minhas fitas, eu vou desenhar o óleo nucleotídeo para o anelamento na outra fita aqui, respeitando o antiparalelismo aqui 5' 3' como podem perceber, eu vou realizar a síntese naquela direção, adicionando novos nucleotídeos aqui nessa posição 3'. Também, nós precisamos ter bastante cuidado que, normalmente, quando nós vamos realizar a compra, nós sempre vamos dar a sequência do meu primer na direção 5' 3'. Como aqui, a direção 5' está aqui e a 3' está lá e nós convencionalmente lemos da esquerda para a direita, então eu vou ter aqui a minha sequência em reverso complemento em relação à nossa fitamolde original. Em relação ao primer aqui que eu desenhei, eu estarei apenas revertendo a sequência. Se vocês perceberem aqui, então, eu tenho GPC, que no meu óleo nucleotídeo virou CAG, para que o pareamento pudesse ocorrer, e quando eu vou descrever essa nossa molécula para a síntese, eu terei um CAG, que é justamente essa posição aqui, CAG, e assim sucessivamente. Isso é uma convenção utilizada quando nós vamos descrever uma sequência de um óleo nucleotídeo. Mas como que eu vou escolher uma sequência para o meu óleo nucleotídeo? Se eu já tiver a região que eu quero amplificar e preciso escolher se eu vou colocar a minha região de anelamento um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá, eu preciso definir algumas propriedades desses nossos óleo nucleotídeos que serão imprescindíveis na escolha da composição de pares de base dentre as possíveis composições para uma determinada região. Uma delas é a temperatura de melting, que é uma característica intrínseca de cada óleo nucleotídeo. Mas o que seria a temperatura de melting? Nós podemos pensar aqui no derretimento de gelo? Sim, é uma analogia ruim, mas serviria para entender, ou seja, eu estou desfazendo aquela minha molécula. Talvez fosse um pouquinho mais preciso se eu falasse do derretimento da manteiga na panela, por quê? Porque eu preciso lembrar que durante a PCR eu vou aquecer essa minha reação para que ocorra a separação das fritas. Mas no contexto de um óleo nucleotídeo nós devemos entender que o processo de separação ou de melting desse nosso primer, ele pode ser representado aqui nesse grafo, onde eu tenho uma temperatura no meu eixo X, não importa exatamente o valor, importa que aqui eu tenho temperaturas mais baixas e aqui eu tenho temperaturas mais altas, e no meu eixo Y eu tenho a porcentagem de separação da nossa dupla fita de DNA. Vamos imaginar uma dupla fita que seja só composta por dois óleos nucleotídeos que são complementares. Assim sendo, quando eu tenho uma temperatura baixa, as minhas fitas estarão unidas formando uma dupla hélice. Quando eu tenho uma temperatura mais elevada, as minhas fitas vão separar-se, produzindo então agora duas fitas individualizadas em solução. Se eu observar o que acontece de maneira contínua nesse processo de aquecimento, eu tenho uma pequena ou praticamente nula quantidade de fitas separadas quando a temperatura é baixa, mas de acordo com o aquecimento da nossa reação, eu vou chegar aqui no meu patamar onde praticamente todas as nossas fitas se separaram pelo aumento da temperatura. No meio do caminho, ou seja, nem todas as fitas aneladas e nem todas as fitas desnaturadas, eu terei um ponto no qual vou alcançar 50% das fitas separadas e 50% unidas. Esse ponto, ou seja, na temperatura onde esse ponto ocorre, é o nosso ponto de PM, ou nossa temperatura de melting. Essa temperatura nos diz mais ou menos em que temperatura eu devo realizar o nosso segundo passo da PCR, por ser mais ou menos uma posição onde os primers estão eficientemente anelando e não o fazendo de maneira inespecífica, ou seja, eles estão respeitando as regras de enxargar com toda a precisão. Para que o anelamento ocorra, nós vamos trabalhar então um pouco abaixo dessa nossa temperatura de melting, para que eu tenha o que? A maior fração dos primers anelados e a menor fração deles separados ainda em simplicita. Se eu trabalhar um pouquinho abaixo, eu consigo atingir esse patamar ideal. Nós já podemos imaginar então que existirão pequenas regras que nos guiam, como se fossem representados aqui nesse belo quadro de Rembrandt, as tábuas da lei da síntese de óleo dos nucleotídeos. Então assim como Moisés trouxe algumas regras, os biólogos moleculares também já trilharam o caminho das pedras e que nós encontraram os mandamentos da síntese de óleo dos nucleotídeos. Essas regras então, elas vão nos estipular que um tamanho ideal para um óleo dos nucleotídeos é algo entre 18 e 30 bases. Mas por que será? Porque 18 e 30 bases normalmente vai nos dar uma temperatura de melting entre 55 e 65 graus Celsius. Por que nós desejamos uma temperatura neste patamar? Porque justamente estão um pouco abaixo da nossa temperatura temperatura de atividade ótima da DNA polimerase, mas não muito abaixo da mesma, o que acaba facilitando a nossa reação de polimerização. E nem muito acima da própria temperatura para que a enzima não funcione de maneira inadequada. O que nós podemos fazer então é pegarmos ali uma canetinha e uma conta muito rápida de padeiro, fazermos um cálculo que 4 vezes o número de G mais 4 vezes o número de C, somados a 2 vezes o número de A e 2 vezes o número de C vai nos dar o valor estimado da temperatura de melting do nosso prime. Por que isso? Nós devemos lembrar que aqui a nossa guanina e a nossa citosina, elas apresentam nossas moléculas de hidrogênio que vão estabelecer ligações ou pontes de hidrogênio como convencionalmente faladas. Então é que esse oxigênio e esse oxigênio em conjunto com esse nitrogênio vão estabelecer pontes com o hidrogênio, vão estabelecer ligações com o hidrogênio respectivo da outra molécula. Se nós compararmos a ligação da citosina com a guanina, que nos deu três ligações de hidrogênio, com a ligação da adenina com a quinina, que apenas nos deu duas ligações de hidrogênio, nós entendemos que o três vai obviamente segurar melhor do que o nosso cenário com duas ligações, em que essa interação vai ser um pouco mais fraca, essa interação não vai ser tão fixa. Assim sendo, por isso quando eu tenho citosinas pareando com guaninas ou guaninas pareando com citosinas, eu tenho uma temperatura de anelamento um pouco maior e eu preciso esfriar menos a minha reação para que o primer anele. Se eu tenho uma grande quantidade de adeninas e tininas, ou seja, tininas pareando com adeninas e adeninas pareando com tininas na nossa fita molde, eu vou acabar reduzindo a nossa temperatura de anelamento. Por quê? Porque eu preciso esfriar um pouco mais para que eu consiga estabilizar essas nossas duas ligações. O que nos justifica, por exemplo, a tentarmos manter um conteúdo de G e C de mais ou menos 50%, ou seja, tentarmos manter um primer que seja homogêneo. E mantendo um primer homogêneo entre 18 e 30 pares de bases, eu acabo chegando ali na nossa temperatura de melting de 55 a 60 graus Celsius, como indicado. Obviamente, a gente pode refinar um pouquinho essa nossa conta, que é simplesmente uma estimativa, utilizando calculadoras que levam em consideração mais parâmetros moleculares dos nossos primers para atingir a temperatura de melting correta e desejada. Outra regra extremamente importante é que a diferença de anelamento ou de melting entre os dois primers não seja superior a 5 graus. Por quê? Vamos lembrar lá da nossa reação? Então, nós temos em cada um dos ciclos três passos. Um passo de desnaturação, um passo de anelamento e um passo de extensão. O que acontece? Se por acaso eu tiver primers que tenham temperaturas de melting, consequentemente temperaturas de anelamento distintas, lembrando que a temperatura de anelamento é um pouquinho inferior a de melting, porque eu quero não só metade, mas mais que a metade dos meus primers anelando, eu não consigo setar aqui, ou posso até setar, mas tenho uma dificuldade maior em realizar a minha reação, temperaturas distintas de anelamento. Eu preciso que esses primers tenham a mesma temperatura, ou então uma temperatura muito próxima, o que justifica tolerarmos essa diferença de apenas 5 graus Celsius. Outra regrinha que acaba melhorando muito o desempenho da nossa reação é colocarmos na posição 3 linha do nosso primer, ou seja, encontrarmos uma região no genoma onde a posição 3 linha do primer seja um G ou um C. Lembrem, se no pareamento GC eu faço 3 pontos de hidrogênio, ele é um pareamento mais estável. Lembrem que nós precisamos aquecer a temperatura da reação após o passo do anelamento do primer, e por consequência eu posso desestabilizar um pouco essas ligações. Se eu tenho uma interação de apenas 2 ligações de hidrogênio, o que pode acontecer é eu acabar desestabilizando essa minha posição 3 linha. Ao desestabilizar a mesma, a DNA polimerase vai ter dificuldades de iniciar a polimerização nessa base 3 linha OH, e consequentemente a eficiência da minha reação cai, o atomismo não acontece. Quando eu acabo colocando um conteúdo que tenha na nossa posição 3 linha OH um G ou um C, a tendência é que essa interação seja mais intensa, e por ser mais intensa ela fique mais travada, como se eu colocasse um cadeadinho ali na posição 3 linha. Ao fazer isso, a reação acaba funcionando com uma maior eficiência, e eu posso inclusive utilizar essa estratégia para diferenciar quando eu quero que um primer amplifique em uma molécula muito parecida e em outra não. Se eu colocar essa variação justamente na posição 3 linha, eu acabo ficando numa situação como essa, na qual a DNA polimerase não consegue fazer o processo de extensão. Outra questão extremamente importante, especialmente por conta da síntese dos óleos nucleotídeos no laboratório também, é evitar a repetição de um mesmo nucleotídeo várias vezes. Como assim? Percebam, essa nossa fita aqui cheia de tês. Isso é um problema tanto para a síntese quanto para a própria DNA polimerase. Ela pode eventualmente escorregar dentro dessa fita com tanta similaridade. Assim, nós evitamos um problema na síntese e um problema na nossa reação, quando não utilizamos sequências ou regiões que apresentem tanta similaridade de uma única base. Outro ponto muito importante que nós devemos observar é que os nossos primers não dobrem em si mesmo, ou seja, que os primers não formem um grampo de cabelo ou um hairpin. Se nós observarmos, utilizando os softwares que calculam a probabilidade da ocorrência desses cenários, nós precisamos de uma energia livre de dívidos, ou seja, delta G, que nos mostre uma reação que não seja exergônica, que seja uma reação endergônica, ou seja, que precise de energia para ocorrer. Se a reação tem um delta G muito negativo, ou seja, uma reação extremamente exergônica, ela vai ocorrer naturalmente. E ao ocorrer naturalmente, nós teremos isso aqui se formando, essas dobras do nosso primer se formando, e não a interação do mesmo com a nossa molécula de DNA molte. No mesmo sentido, nós devemos também evitar que os primers dimerizem entre eles ou entre o próprio par formado. Ou seja, que eu apresente uma fita do mesmo primer ou no seu pardinho interagindo uma com a outra. Por quê? Porque essa interação vai acabar competindo pela interação do primer com a molécula de DNA alvo. E esse processo deve ser evitado com a mesma lógica da energia livre de Gibbs. E nós podemos calcular que a energia tem ferramentas computacionais adequadas e nos indicarão quais ocorrências são mais ou menos prováveis. Agora nós já temos um ólego nucleotídeo adequado e muito bem desenhado seguindo todas as regrinhas. Nós devemos cuidar com outros parâmetros da nossa reação que são igualmente importantes. Como por exemplo, o ambiente químico favorável. Esse ambiente é composto não só pelas outras moléculas que são adicionadas, mas por exemplo, pelo próprio DNA que está ali presente. Se eu tenho cromossomos com tamanhos diferentes, talvez eu precise ajustar, por exemplo, as quantidades de material necessárias. Se eu trabalho com um RNA viral, que apresenta um tamanho muito diminuto, provavelmente eu preciso de uma quantidade de nanogramas inferior e que isso eu quero amplificar um álbum em um genoma muito, muito grande. A única regra que nós temos para esse parâmetro complexo, que deve ser ajustado na nossa reação, é que a escala de trabalho normalmente é de nanogramas, ou menos, justamente porque a técnica da PCR é extremamente sensível. Ainda no contexto de um ambiente químico favorável, nós devemos nos atentar à concentração, por exemplo, do cloreto de magnésio. Este sal que fornece um nível extremamente importante para que a atividade da polimerase ocorra, ele acaba alterando a interação dos primers com o nosso DNA molde. Assim sendo, quanto maior a concentração de cloreto de magnésio, maior vai ser a nossa temperatura de melting do primer, porque fica mais fácil para que ele interaja com a nossa molécula de DNA, então nós precisamos aquecer mais para que essa desnaturação ocorra, e consequentemente eu preciso esfriar menos em relação a nossos 72 e ao nosso 95 graus Celsius. Assim sendo, trouxeramente falando, conforme eu vou aumentando a minha concentração de cloreto de magnésio, eu acabo aumentando conjuntamente a temperatura de melting daquele primer específico. Nós definitivamente não podemos esquecer da estrela da reação, que é a enzima, a DNA polimerase. Essa enzima vai apresentar várias características que devem ser observadas para que a nossa reação ocorra com extrema eficiência. A primeira delas é a termoestabilidade, ou seja, nós vamos aquecer o nosso DNA a 95 graus Celsius, depois esfriar para 72, esfriar para 75, aquecer novamente por várias e várias vezes. Então é preciso de uma enzima que resista a tamanhas alterações de temperatura. A primeira e mais famosa fonte de uma enzima com essa característica é justamente o organismo termos aquáticos. Ele é capaz de resistir a um aumento a elevadas temperaturas, como as que nós observamos na desnaturação do DNA a 95 graus Celsius. Outro evento importante que nós devemos atentar na nossa DNA polimerase é a taxa de erro da mesma. Se eventualmente eu preciso de uma sequência que seja fidedigna à original, eu preciso de uma enzima que seja igualmente fidedigna. Então nós devemos pensar o quê? A nossa TAC DNA polimerase, ela apresenta um erro a cada 228 bases adicionadas em média. Se nós olharmos para a nossa pirococos furiosos DNA polimerase, também chamada de PFU, ela vai apresentar um erro a cada 2,8 milhões de bases adicionadas. Então, se eu tiver uma reação de PCR com 30 ciclos e eu estiver amplificando mil pares de base, qual vai ser a consequência disso? E 68% dessas nossas moléculas, após os 30 ciclos que utilizam o TAC DNA polimerase, vão conter pelo menos um erro. Em comparação com a nossa pirococos furiosos, esse valor vai ser de apenas 8,4%. Então, ter uma enzima com uma maior fidelidade pode ser extremamente importante, dependendo da técnica molecular que você está realizando. Se você quer simplesmente ver se o material está presente ou não está, a informação ali presente não é tão importante. Nós devemos observar mais o parâmetro de anelamento dos nossos timers e a fidelidade do início da amplificação. E como que essas enzimas são mais ou menos eficazes? Lembremos, nós podemos eventualmente incorporar um nucleotídeo inadequado em uma reação, mas nós podemos ter a capacidade desse próprio sítio catalítico reconhecer que a incorporação foi inadequada e remover o mesmo. Outra possibilidade é que eu tenha um domínio de remoção de atividade exonucleásica 3 linhas, 5 linhas, ou seja, que essa polimerase seja capaz de retornar e remover o nucleotídeo que foi inadequadamente adicionado. Dessas duas maneiras, ela acaba se tornando mais eficiente e mais fidedigna na cópia do DNA. Eventualmente, esses erros da polimerase podem ser bons. A TAC DNA polimerase, que não tem atividade exonucleásica 3 linhas, 5 linhas, logo ela não consegue corrigir esses pequenos erros que faz, ela tem uma mania muito curiosa. Ela adiciona um A ao final de toda a fita sintetizada. Este A adicionado, ele pode ser usado num contexto para a clonagem por realizar um pareamento mais facilitado, como por exemplo um vetor que tenha um T sobrando nas pontas. Se nós adicionarmos esse T, nós conseguimos realizar um pareamento mais simplificado e a DNA ligada consegue realizar a ligação com mais eficiência. E essa clonagem se chama clonagem comum de um T1 overhang. Entretanto, nós devemos lembrar que a TAC DNA polimerase, ela não é muito eficaz em manter a sequência do meio. Então, o que nós podemos combinar é realizarmos uma amplificação com uma DNA polimerase mais específica e depois adicionarmos essa nossa reação, esse nosso produto amplificado, na presença de uma DNA polimerase como a TAC, que ela vai pegar e vai adicionar essas pontinhas. Ou seja, eu posso combinar diferentes polimerases em passos sequenciais de uma mesma reação de amplificação. Outra característica que pode nos ajudar muito no contexto do laboratório é se nós utilizarmos uma enzima que seja hot start, ou seja, de partida a quente. Nós devemos imaginar que as enzimas, elas têm uma temperatura ótima de atividade. Isso não significa que nas demais temperaturas ela não funcione. É a mesma coisa com a DNA polimerase. A TAC DNA polimerase, por exemplo, ela tem um ótimo de 72 graus Celsius, mas ela continua amplificando também a 25 graus Celsius, por exemplo, mas com baixíssima eficiência. O problema é que a 25 graus Celsius eu posso ter uma eventual desnaturação de uma região do DNA e um anelamento inespecífico dos nossos primers. E consequentemente, no final, a nossa reação pode ocorrer, eu posso ter uma região amplificando de maneira inespecífica, porque eu acabei deixando a minha reação a uma temperatura onde a polimerase funcionava, mas o anelamento do primer ele era inespecífico. Eu tenho duas saídas. Uma delas é fazer a reação no gelo, que vai baixar ainda mais a atividade da DNA polimerase e reduzir essa inespecificidade. Outra possibilidade é utilizar uma enzima que seja Hot Start. O que isso quer dizer? É uma enzima que ela apresenta ou um anticor, ou um aptâmero, que é uma molécula de nucleotílio modificada, altamente resistente com uma conformação tridimensional, literalmente bloqueando o sítio catalítico. Com o bloqueio desse sítio catalítico, eu não consigo que essa enzima funcione à temperatura ambiente. Se por acaso eu aquecer essa reação, por exemplo, a 95 graus Celsius por 10 minutos, a tendência é que eu vá degradar esse anticor ou este acâmero, mais comumente, e ao realizar esse processo de degradação, eu posso iniciar a síntese do DNA. Isso vai nos trazer como consequência uma redução das inespecificidades, por conta da redução dos anelamentos à temperatura ambiente. E normalmente as empresas vão dar nomes um pouco mais rebuscados, como por exemplo a Life Technology vai chamar de Platinum DNA Polimerase, a Solis Biozyne vai chamar de Hot Fire, e outras vão chamar simplesmente de Hot Start. São enzimas que elas apresentam as mesmas características, mas elas só começam a funcionar depois desse aquecimento a 95 graus Celsius inicial. Outro elemento interessante é saber quão veloza essa nossa enzima é, ou seja, quão processiva ela é. Eu posso ter uma enzima muito rápida, que adicione uma grande quantidade de nucleotídeos em pouco tempo, ou então uma enzima não tão rápida que acaba adicionando uma quantidade mais lenta de nucleotídeos em determinado tempo. Por exemplo, a fio de um DNA polimerase consegue adicionar em média 4.000 pares de base por minuto, enquanto que a TAC DNA Polimerase adiciona apenas 1.000 pares de base por minuto. E como nós podemos explicar, ou melhor, como nós podemos gerar essas diferenças entre as DNA polimerases, nós podemos, por exemplo, obrigar ela a ficar presa na fita de DNA, e isso pode ser feito utilizando um domínio de ligação à DNA, como o que está aqui representado em verde, chamado de, por exemplo, SSO7D. Ele é um domínio que interage fortemente com a molécula de DNA, impedindo que a polimerase se solte da fita. Ele é praticamente uma âncora para a nossa enzima. Então, se nós observarmos aqui nessa animação, o que nós temos é, na fita aqui de baixo, a TAC DNA Polimerase, e na fita aqui de cima, a fio de um DNA polimerase. A TAC DNA Polimerase, por não ter uma interação tão forte com o DNA, ela pode acabar se soltando ali da nossa molécula, enquanto uma enzima que está fusionada aqui com o domínio SSO7D, ela simplesmente tem uma dificuldade de se soltar da fita, e, consequentemente, ela continua o processo de se polimerização. Outra utilidade que nós podemos fazer durante a síntese dos nossos primers, e, na escolha da nossa reação, é adicionar um ciclo de restrição na sequência dos mesmos. Como que isso funciona? Eu pego uma região a qual quero desenhar um óleo do nucleotídeo específico para a amplificação, e nessa região eu vou desenhar o primer, como nós já conversamos, ou seja, respeitando aqui nessa posição aquela história dos 18 a 30 nucleotídeos, mas eu faço um pedacinho a mais desse primer que não vai anelar na nossa sequência-alvo, mas que nesse pedacinho ele pode incluir alguma característica interessante, como, por exemplo, um sítio de restrição de uma enzima de restrição. O que isso vai causar? Olhando para o primer, nada. Por quê? Porque este primer não pode ser cortado por enzima de restrição, que usualmente exige moléculas de dupla fita de DNA. Quando esse DNA anelar no material, ele vai acabar amplificando e produzindo uma fita, simples ainda, que contém agora esse sítio. Quando a outro panelamento do outro primer, o nosso primer reverso, ele interagir com a molécula de DNA e preencher esse fragmento, nós vamos ter, então, a sítio completa do títio de restrição, que foi adicionado aqui no nosso primer. Então, quando nós sintetizamos essa nossa segunda fita, o sítio de restrição fica completo e pode ser reconhecido pela enzima e cortado, pode ser útil, por exemplo, num processo de clonagem. Mas como que eu consigo produzir um primer? Vocês devem estar se pensando, se a utilidade da PCR é justamente amplificar material genético, amplificar DNA, por exemplo, e eu consigo sintetizar o primer, por que eu simplesmente não sintetizo diretamente? O processo de síntese laboratorial, ele é relativamente complexo e difícil de ser realizado. Mas que ele seja bem eficaz e até automatizável, nós não conseguimos sintetizar grandes estragamentos de uma única vez no laboratório. A técnica utilizada normalmente envolve a utilização de um suporte de sílica e de nucleotides modificados. Nucleotides modificados esses são bloqueados aqui na posição 5 linha, e não na posição 3 linha. Por quê? Porque é através da posição 3 linha OH que nós vamos ligar os níveis nesse suporte de sílica. Então agora eu tenho um suportezinho para segurar com um nucleotídeo preso. Ao realizar essa ligação química, eu posso desbloquear a minha posição 5 linha, eliminando o químico que estava ali impedindo qualquer tipo de ligação, e agora com ela livre eu posso adicionar uma nova base, novamente bloqueada na 5 linha e desbloqueada na 3 linha. Essa 3 linha aqui vai interagir com o 5 linha, condensando e gerando agora um nucleotídeo. Nós vamos continuar esse processo desbloqueando na 5 linha e novamente adicionando um novo nucleotídeo, assim sucessivamente, envolvendo grandes espaços de lavagem. Se vocês estavam atentos, percebam que eu estou adicionando novos nucleotídeos na posição 5 linha. 5 linha, ou seja, este é o único cenário em que nós vamos falar em síntese que ocorre no sentido 3 linha, 5 linha e não no sentido 5 linha e 3 linha. Por favor, não confunda. É o único momento que nós vamos sintetizar DNA e não no sentido 5 linha e 3 linha. Essa técnica, o domínio da síntese foi imprescindível para a popularização da PCR, porque, atualmente, com menos de uma centena de reais nós conseguimos adquirir um par de óleo nucleotídeos extremamente específico para realizar a amplificação de uma região de um material genético de interesse. E nós conseguimos sintetizar até poucas centenas de pares de base com esse método. Passando dessa pouca centena, nós começamos a perder um pouco a especificidade. Os custos aumentam muito, porque são muitas reações subsequentes. Em cada um desses passos que estão aqui indicados, eu vou perdendo o material. Então, se eu quero sintetizar uma molécula muito grande, eu preciso partir de uma quantidade muito grande de material inicial, o que acaba aumentando muito os custos e tornando a reação inviável. Se vocês ficaram com alguma dúvida e querem rever um texto da nossa aula, bom, utilizem aqui embaixo a descrição do vídeo, que contém a minutagem, ou então na nossa barra aqui do YouTube mesmo, se vocês passarem o mouse em cima, vocês conseguem observar os capítulos do nosso vídeo. Até mais e bons estudos.